E era eu chegando em casa e tu dizia Safado, hoje que tu tava ordinado Eu te liguei, só deu ocupado Puta que pariu, eu tô ferrado Eu disse calma amor, fica tranquilinha Eu tava na balada só tomando as reladias Calma amor, relaxa o coração Só te amas, percebe como usar Olha que eu sou o safado, bom filho de vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um prato, pra me respeitar Cachorro, sapato, bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um prato, pra me respeitar Eita, isso é o da segunda O nome dele é Super, das teclas Mas era eu entrando em casa e tu dizia Safado, hoje que tu tava ordinado Eu te liguei e só deu ocupado Puta que pariu, eu tô ferrado Eu disse calma amor, fica tranquilinha Eu tava na balada só tomando as reladias Calma amor, relaxa o coração Só te amas, deixa de confusão Olha que eu sou o safado, pandido e vagabundo Eu tô vivi no meio do mundo, vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um prato, pra me respeitar Olha que eu sou o safado, pandido e vagabundo Eu tô vivi no meio do mundo, vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um prato, pra me respeitar Tava na balada tomando só uma geladinha Só uma Tava na balada tomando só uma geladinha